A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As asas da noite que surgem E correm no espaço profundo Ó doce, ó doce amada, desperta Vem dar seu calor ao ar Quisera saber de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando dentro da noite reclama o teu amor Acorda Vem olhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu amor E sonhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL